Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, domingo de manhã. Eu e Marquinhos acordamos cedo, ficamos ali enrolando no colchão assistindo algumas coisas no celular pra poder levantar aquele domingo preguicinha. E a gente vai agora lá na padaria comprar pão pra gente tomar café. As crianças ainda estão dormindo, então a gente vai lá, vai comprar pão. Vai preparar aqui o nosso café da manhã de domingo e depois a gente vai continuar a obra ali atrás da lavanderia. E vamos mostrando tudo pra vocês, vamos mostrando aqui o nosso domingo pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. Então já deixa o seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também no Instagram, tá passando aqui pra vocês. Marquinhos tá passando aqui, vem dar um bom dia, amor. Porque hoje já é o segundo vlog que você aparece de manhã, porque ontem, no vlog de ontem, ele tava falando que ele quase não tá aparecendo no vlog de manhã. Então vem aparecer no vlog de manhã, porque o Marquinhos adora aparecer no vlog. Mas eu sempre corto ele na hora que ele vai falar. Então fala. Bom dia, gente. Hoje eu estou no vlog de novo, mas amanhã... Não vai estar, porque amanhã você vai trabalhar. Vai estar no vlog, mas só de noite. Só chegando de noite. Mas tudo bem, vamos começar o nosso dia. Vamos lá comprar o nosso café da manhã. Vamos tomar café da manhã, que hoje tem obra, né? Já falou, não já? Falei. Tem obra, tem dia a dia. E vamos nessa. Chegamos aqui no mercadinho, porque a gente foi na padaria. Mas a padaria está fechada. Eu acho que domingo ela não abre, porque a padaria é nova que abriu lá perto da minha casa. Então a gente veio aqui no mercado que é o mesmo preço o pão, que é quatro pães por um real. Vamos levar bolo de banana aqui no mercado. A padaria é muito, 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 muito gostoso e baratinho. É, mas só que tem que pegar ele fresco. Uma vez eu peguei, levei e estava tudo azedo. Tem que pegar quando estiver fresco. A máquina pegou aqui. Está quanto esse pedaço? 3,22, olha, um pedação. Ele mudou. Ah, não, vai levar dois? Não, um só está bom, porque tem pão também. E olha só como o Marquinhos é um menino levado, com o booker de temperos verdes. Gente, está 49 centavos. Não está botando se eu quero casar com ele. 49 centavos. O coentro, a salsa, o cheiro verde, a gente tem lá em casa. A gente fez feira ontem. Mas como está baratinho e está bonito, o Marquinhos não resiste. Aí a gente vai congelar tudo. Então vamos embora. Já peguei aqui as coisas do café da manhã. Chegamos em casa. O Marquinhos já está ali preparando o que hoje. Ele falou que ele que vai arrumar aqui a mesa para o café pela primeira vez. Porque só quem arruma é as meninas. Que eu não tenho essa animação. Não tenho animação para ficar arrumando a mesa bonitinha. Eu não tenho esse costume. Então eu não tenho animação para isso. Aí o Marquinhos falou que hoje vai ser por conta dele. Ele vai arrumar a mesa para a gente tomar o café de domingo. E compramos lá na padaria o pão. Mortadela. Biscoito de polvilho. O Manuel ama esses biscoitos de polvilho. E o bolo de banana que eu falei lá com vocês. E as verduras que estão aqui. Está aqui a verdura. E gente, vocês não reparam a bagunça? Porque ontem de noite eu ia guardar a louça. Limpar aqui a cozinha para a gente acordar já com tudo limpinho. Mas eu fiquei vendo sério. Marquinhos, não, Bruna. Fica aqui comigo vendo sério. Deixa para arrumar amanhã. Aí eu sempre caio na dele. Aí eu não arrumei. Aí está aqui a louça para lavar. Mas não tem muita coisa não para fazer não. Tem um pouquinho de louça. A louça ali que está seca já é só guardar. E você vai preparar o que aí? Ah, ele está botando o queijo aqui. E aí E aí Música O Marquinho, ele come mais do que arruma Só fica mastigando, né, seu Marquinho? Disfarça não que você está mastigando o biscoito Ih, está ficando bonito, ó Marquinho acordou As crianças E a gente sempre fala crianças Mesmo que a Evelyn e o Marcos já é adolescente E a Emily está entrando na pré-adolescência Mas para a gente sempre vai ser os nossos bebezinhos Você é pequenininho, né? Então a gente fala crianças Porque para a gente, né, Marquinhos ainda são bebês E eu estou aqui falando com vocês E já está todo mundo tomando café Então vamos tomar café Música Terminamos de tomar café E já vinhamos aqui para trás para a obra A Marquinhos está fazendo um pouquinho só de massa aqui Para colocar tijolo Porque ficou faltando Aqui no cantinho, ó Ficou faltando ali um pouquinho só de tijolo Aí ele vai fechar ali Para colocar a cinta por cima Para poder fazer o concreto da cinta daqui E dessa daqui, ó Já para secar Para colocar a telha aqui atrás E eu mostrei para vocês no vlog durante a semana, né? O Marquinhos fazendo essa parede aqui Aí a gente já consegue ver o muro Tampando já aqui atrás Tampando já aqui Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então agora vamos terminar de colocar esses tijolos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já partimos Para a ferragem de cima O Marquinhos quebrou ali A coluna que já estava pronta Para poder amarrar um ferro no outro ferro Aí amarrou esse ferro que está colocando agora No outro ferro que já tinha A coluna, porque é bom sempre amarrar Para não ficar solta A coluna E colocamos uma vara completa aqui O Marquinhos está ali amarrando A gente já vai começar A fazer o concreto Para poder encher A Marquinhos vai botar a forma E sobrou massa aqui Que estava colocando o tijolo Aí depois a gente vai colocar mais areia Mais cimento, água E já vamos dar uma chapiscada Nesse tijolo aqui que está fazendo agora Com a maquininha É rapidinho, dois minutinhos e chapisca O Marquinhos falou que ainda vai ver Se consegue botar a telha hoje Vamos ver Se der tudo certo A gente consegue ainda colocar Hoje ainda A gente consegue botar a telha hoje A gente consegue botar a telha hoje Terminamos aqui de montar a forma da coluna Ficou assim, ó Ele vai encher só até aí onde acaba a madeira em cima E é essa que fica em pé Esse negócio de montar a forma Toma muito tempo Dá um pouquinho de trabalho Ainda mais que o Marquinhos tem que ficar no alto Tem que ficar pegando as coisas para ele Então dá um pouquinho de trabalho Aí agora a gente vai virar o concreto Para poder encher O Marquinhos tem que ficar no alto E aí? O Marquinhos tem que ficar no alto E aí? E aí? O Marquinhos tem que ficar no alto E aí? Oi gente, bom dia Dia seguinte Ontem a gente não gravou mais nada para vocês Porque depois que a gente acabou de carregar o material A pedra, a areia As coisas que a gente estava carregando A gente virou o concreto E já ficou de noite Ficou muito escuro lá atrás E não deu para gravar mais A gente enchendo a coluna em cima do muro Aquela que ficou em pé Como eu mostrei para vocês A gente montando a forma Preparando tudo para encher a coluna Então por isso que eu não mostrei mais nada E não deu tempo de colocar as telhas também Porque a gente pensou que ia terminar mais cedo A gente terminou de fazer as coisas lá atrás Já era oito e pouca Então não deu para colocar a telha Não sei se o Marco vai colocar durante a semana Ou se vai colocar no final de semana Aí eu gravo para vocês Mostro para vocês E vim aqui também falar com vocês Sobre o bolinho dos 100k Sobre a festinha que a gente vai fazer Dos 100 mil inscritos Vocês estão me perguntando muito Aqui nos comentários E lá no meu Instagram também Se a gente vai fazer festinhas E vamos sim, gente A gente não poderia deixar passar em branco Um momento tão especial na minha vida Na vida da minha família Que é o tão sonhado Sem mil inscritos E a gente vai fazer sim A festinha Eu ainda não fiz Porque eu estou esperando o Marco receber Porque a gente está sem dinheiro Então tem alguns gastos Para poder fazer a festinha Então eu estou querendo fazer No dia 7 Sexta-feira agora Vou gravar tudo para vocês Vou mostrar tudo que eu for comprar Para fazer a festinha Assim que o Marco receber Eu já vou lá no centro de Campo Grande Comprar as coisas E meu irmão também está preparando Uma surpresa para mim Relacionado à festinha Quando eu tinha 50 mil inscritos Ele falou que ia preparar Uma surpresa para mim Quando eu batesse 100 mil inscritos Eu não sei o que ele está preparando Eu sei que é alguma coisa relacionada À festinha Alguma coisa da decoração Para a festinha Mas ainda não sei o que é Eu vou descobrir No dia que a gente for Fazer a festinha Que vai ser no dia 7 Ele vai gravar também tudo Para colocar lá no canal dele Ele preparando Essa surpresa para mim Então para vocês que estão perguntando Sim gente Claro que a gente vai fazer Uma festinha Não vai ser nada assim Muito grande Até mesmo porque Não pode ter aglomeração Não pode ter muitas pessoas Mas vai ser assim Bem família Para minha família Um bolinho Em comemoração Aos 100 mil inscritos E eu vou já finalizar Esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouco Do nosso dia a dia Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário E você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para acompanhar o nosso dia a dia Você que está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem vindo Vai lá no meu Instagram Me segue no Instagram Está passando aqui para vocês Então é isso gente Tchau tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Música Connecting lines of which